Olá galera, pera Olá galerona Eu estou aqui de volta, só que estou em outro mundo, tá? Uh, estou aqui, tá? Aqui? Vamos voltar Hoje, pera só Ó Agora Eu quero uma meta de quarenta Nove Milhões de joinhas Estou falando sério Ou Ou Ah Eu acho que eu quero minerar Na verdade, eu vou minerar Ou Ou eu vou sair para fora Ah, eu vou sair para fora Então Galera Eu tenho um super desafio para vocês Eu vou pegar todas essas coisas aqui Eu tenho que fazer tudo Mas... Não está valendo Eu tenho que contar até três Mas não está valendo Eu ainda Eu ainda tenho que deixar Ficar de manhã Está valendo Um, dois, três E... Valendo Deixa o seu like e se inscreve no canal Não está valendo Ah E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Acabou o tempo 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 E aí 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 Ah O que é? Por favor, eu deixo mais uma armadurinha e outro. Eu não sei que escutas Agora eu não vou enxerxerxs Tinha mais O vídeo está acabando, mas deixa o seu like, se inscreve no canal e... Fui!